Música Não quero descer no sal, nós estamos sem obrigada Não comentar o seu, não bate na sua cara E tem a vergonha nessa cara Música 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 Tira por mim Vejo o seu peito Pensei que não consome o passo Com o seu peito Agradecer Agradecer E vencer, amadurecer Ninguém tem Deus Deixar com todas Ele já está em volta Não quero vencer no sal Deixar o seu lugar Vou comentar o seu Vou bater na sua casa Em minha vergonha Nessa casa Canta aí! Aceita aí Vou morrer Gira, tira Vou morrer Vou morrer É vener Aceita aí Vou morrer É vener Tira, tira Vou morrer Vou morrer É vener Acesse aí o mundo é meu Que o mundo é meu Acesse aí o mundo é meu Que o mundo é meu